Noob, olha lá, olha lá, olha lá, eu isso, muito, muito noob, muito fraco, quem morreu, quem tá de hack, aqui no Murder é meio complicado, servidor vazio ou tá com problema ou tem hack, que sorte, bora senhoras e senhores. Eu morri que eu nem vi quem matou, Fih, eu pensei que ia ser desse aqui, mas ele tá aqui também, mano. Vixe, tem uma Barbie, essas skins de menina no Murder, Fih, é tudo vício. Vem, olha lá, olha o tanto de gente, olha o mói de gente, mói de gente, mói. Ai, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus, véi, nem barulho fez, Fih, eu só morri. Eita pinga, eita pinga, eita pinga. Olha lá, rebianta o cara dele, boa noite, atrasei. Imagina, você chegou cedo pra live de amanhã, que isso. Quando o cara anda, treme a tela, Fih, olha isso. Eita, 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 eita. Morreu. Caramba. Vai. Murder. É, Fih, aconteceu aqui. Deixa eu jogar a Murder. Já é duas vezes já que o Murder matei o primeiro. Só pra eu ficar quietinho na live, não contar pra ninguém. Vamos lá. Eita que a gente, olha o pessoal, olha o zumbi ali. Mas pra fantasma, ela não tem perna. Anda deslizando. Misericórdia. Misericórdia. Cadê? E agora? Eu ouvi um barulho, mas... Eu não sei onde é essa aqui em cima. Ixi! Quem é, mano? Será que eu sou ruim de memória? Agora eu não sei quem tava comigo. Esse aqui eu sei que não é. Tava comigo ali. Ó, 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 ó. Aquele ali é suspeito, aquele ali, ó. Esses dois, esse aqui... Ó, tem um aqui. E aí? E aí? Já sei quem é. Quem? Ô! Ha, ha, ha! Fechou com a pessoa errada. Caraca, velho, não. Chutei. Quem que tava com comportamento estranho? Eu fui fazendo uma exclusão. Quem tava com comportamento estranho? Todos. Foi, não me viu chegando? A frase é sensacional. No cinema, hein? Vincadores em missão, de repente, passam... Aí derrubou o Clint. Passou pelo Capitão América. Capitão América fez uma manobra e caiu em pé, né? É, filho. Eu lembro dessa, eu lembro, lembro, lembro. Vem aqui, vamos conversar. Vem aqui. Gente, eu matei um hack? Eu matei o hack? Mas o bicho é ruim demais, né, mano? Eu matei um hack... Ah, não, mano, não. Ô, hack. Não tem vergonha, não? Quem é o hack, mano? Eu matei o hack? Que fracote, velho. Que dó. Não, que dó, velho. Que dó. Não, mano. O bicho é ruim demais. Nossa senhora. Eu teria vergonha, hein? Se fosse você, eu dava de F4. Ia fazer a lição de casa. Eu usar hack num jogo de criança, mano. Só mostra que seu nível de jogo é um totôzinho. Ainda morreu ainda, hein? Opa. Olha aqui, ó. Ah, tio, tio, eu tô com o Spitz. Mas não molela. Tô com o Spitz. A outra tá andando sem dar passos. Isso aqui é ninja, hein? Noob. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu, isso. Muito, muito noob. Muito fraco. Quem morreu? Quem tá de hack? Cara, me chamou de noob. De fraco. De hack e morre. Mano. Mano, sério, cara. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Vai lá, maninho. Manda brasa agora. Todo o seu jogo. Vai lá. Mano, o cara teve a audácia de chamar de noob. Eu matei ele. Mano. É o Vitor ali, né? O Vitor matou ele. O cara não tem nem vergonha, mano. Pra corte, tadinho. Eita pen... Ah, é o Pedro. Ó, é o Pablo. Tudo com P. Pedro. Pablo. Peandro. Bota eu tomar um behind aqui, hein? Pão Antônio. Pão Antônio, exatamente. Bota nem a maior quebra-pá. Eu tô perdendo? Não, vamos assistir. Olha lá. Ó, a faca vem. Ok. Oh. Misericórdia. Que isso? Quem é isso aí? Quem é? Misericórdia, cara. O cara tá possuído. Enfim, galera. Finalizamos aqui a nossa linda partida de Murderson. Vamos fazer o nosso sorteio? Bora? Bora?